Queria também ter varonha e love fight Caralho, gordinho, então você e o Alvin não tem jeito mais mesmo, né? Fazer a guerra mesmo, né? O bagão é o seguinte, rapaziada Eu apoio a guerra, o Alvin não tá com nós mais, entendeu? Vou mandar o Alvin embora Só porque duas ou três pessoas comentou, certo, Alvin? Certo Então é guerra Rapaziada, entenda uma coisa, mano Eu leio os comentários, eu dou tanta risada, mano O nego faz texto Ai, que o Alvin não sei o quê O gordinho não sei o quê Irmão, no mesmo dia os caras se resolveu, pai O tio chegou, me deu desculpa O Alvin, ele grita assim, ele é doido Mas vocês não conhecem o Alvin que eu conheço, fio Que é coração puro, o moleque tira do pé dele Dá pros outros assim, ó Que ele tiver, cara Ele não é apegado em nada, mano Um dos moleques mais desapegados que eu conheço é esse moleque, mano E aí vocês falam, ele tem que mandar ele pra casa Irmão, vocês não entenderam que o Alvin mora comigo? Não, vocês não entenderam? Ele já tá em casa, né, Alvin? O Alvin tá em casa, irmão Eu vou mandar ele pra onde? Ele mora comigo, eu vou mandar ele pra onde? Tá louco? É assim que vocês fazem, hein? Vocês descartam os outros? Então, rapaziada, fique em paz, tá bom, mano? A única que tá indo embora é a Rapunzel Por que você tá indo embora? Você vai chorar, gente? Fala aí, por que você tá indo embora, Rapunzel? Eu ia passar a ficar em casa um pouco, né? Por livre e espontânea vontade, não foi? Foi, gente Deu saudade de casa Ela vai pra casa Depois volta Entendeu, rapaziada? Então fica de boa, mano É a minoria Não tô falando no geral Tô falando a minoria Aquelas pessoas mimizentas, mano Que levam tudo pro coração E não é nem a vida delas É só um entretenimento Rapaziada, pensa que vocês assistem uma novela Ou um filme O texto do filme é aquele Não tem como você mudar, mano O final é só Deus que sabe Não sou eu mais que me meto Você não viu que eu fico dando risada Quando eles treta? Passar uma hora Ele está em paz, parceiro Na maior paz Eu não vou O Alves já tem 18 Então ele resolve os problemas dele Não é mais eu Quando ele era menor Eu passava os conselhos e as visões Mas agora é ele E a vida dele, pai Certo? Confirmou Vou vazar esse número aí, ó Agora nós estamos lá pra São Paulo Vou lá ver as obras do barraco e minha loja Boa, boa Deixa o likezão aí, rapaziada Vamos Não é uma família, cara Até vocês A maioria A minoria que é chata, mano Me desculpe Mas eu não concordo Com o ponto de vista de vocês Mas também eu não vou mudar a opinião de vocês, né? Fica aí com essa vista Com esse lugar Caralho Eu fiquei No vídeo eu pensei que era Eu fiquei no mato quanto tempo Porque eu fiquei no mato Quanto tempo que eu estou no mato Meu Deus, quanto tempo que eu estou no mato? Meu Deus, quanto tempo que eu estou no mato? Enquanto você falou que ia quebrar tudo Vocês não levaram a sério, né? Caralho Caralho, moleque O que está acontecendo, mano? Caralho, barraco Quase ideia do barraco, mano Ih, sofá já era esse sofá aí, meu irmão TV, ó Vim chato a TV Já era, hein? Já era, hein, Gé? Quebrou mesmo, hein? Esse cara é doido, hein, mano? Caralho Esse cara aqui, rapaziada Ele não tem vida, entendeu? Ele é um robô E a vida dele é trabalhar Eu não sei qual foi a última vez que ele dormiu Vou lá buscar um quinto Eu vou subir lá Calma aí, meu irmão Deixa eu mostrar aqui o bagulho aqui Vixe, a mesa já era? Não Só está suja, né? Só lavar, Zé Olha a limpada Caralho Olha o barraco, velho Desideia do barraco, irmão Caralho, tio Quebrando minha casa, irmão Olha os caras Olha Eita, porra É, rapaziada As coisas se inovam Tudo está em evolução Tudo está em evolução, tio Caralho, que estrutura, hein? Esse tijolão aqui É pra erguer prédio, né? Esse tijolão aqui Aqui vai ser uma escada Rapaziada, corredor infinito Olha o tamanho, mano Caralho, os caras estão muito rápidos Vamos embora Em breve Produtor, hein, irmão? É o Zé, meu sócio É, eu estou vendo a produtora Com a produção de produtora Antes de estar pronta Para ninguém Depois o ovo está mal Depois disso É Bora, o ovo O ovo é o meu único artista, rapaziada É o primeiro artista Primeiro artista da minha produtora O que eu tenho mais? Tem mais ninguém Tem o gordinho O gordinho é o meu produtor Vamos lá Rapunzel é este, rapunzel Para nós economizar Cheguei, tá, rapaziada? Cheguei e o bagulho não está da hora para ninguém, viu? Não está da hora para ninguém Eu venho para cá, pera Eu sou você Está da hora para ninguém E a Gabi Rosa? Olá E a Gabi Rosa? Você foi embora? Eles foram? A neném está com febre Você não tem noção que hoje eu contei com 30 real, viado Quantos? Voltou a 400 1 em 400 Gabrieli Vamos esperar Seguinte Vamos lá Vamos filmar a cara Aqui Da hora, pai Não dá nem para falar com você direito, né? Você chegou e já estava saindo Rapaziada, o menor aqui Ele é logo O conteúdo dele é da hora, mano Receita Porque ele faz receita Da hora Conteudão, pai Continua Aí aqui a novata também Ela já foi do Exótica Eu não lembro muito o que você fez lá Foi exótica Ela era Barraco do Mais os oito É Não foi legal Essa ideia Foi péssimo Foi péssimo Mandei mal É Seguinte Gostando Gostando Certo Do resultado Aí A gente trocou uma ideia Hoje A gente já trocou antes Porém não funcionou de nada Certo? Aí a gente trocou uma ideia Hoje de novo No quarto Nossa Espera que essa vez agora Resolva essa ideia Não, mas aí vem o caso Não é agora Vou cortar aqui Me desculpa Mas aí vem o caso Que não é questão de resultado É questão de pensar no projeto Tá ligado? Mas então É questão de pensar no projeto Ninguém está pensando no projeto Em questão de alimentação Ninguém está pensando no projeto Vocês viram o saco de lixo Que vocês jogaram fora Cheio de comida, mano Ninguém está pensando no projeto Em questão de união Tá ligado? Porque é um bagulho Que eu vou falar para vocês, cuzão Isso daqui que vocês estão desfrutando Cuzão É fruto de Pode tirar o som aí, por favor? Isso daqui que vocês estão desfrutando Tá ligado? Não é querendo pá Tá ligado? Mas é fruto de muito trabalho Que nós fez Tá ligado? Nós já Nós passou muito sufoco Para hoje vocês terem isso daqui Nós já dormimos no meio de poeira Pô Nós já dormimos no meio de obra Nós já dormimos no meio de uma pá de pedreiro Batendo na sua orelha Nós tendo que dormir no quarto Tinha sucrilhinhos, ó Tinha sucrilhinhos Tá ligado? Não tinha sucrilhinhos Tinha danoninho, ó Bagulho, nós se reunia 20 moradores da casa 5 reais de cada Para fazer Um almoço top Tá ligado? E hoje nós tem tudo na mão Infelizmente Ninguém valoriza Tá ligado? A casa que vocês têm na mão Porque Vocês É uma geração Que pegar o bagulho andando, mano Então vocês não tem que achar Que vocês É os bambambam, irmão Pézinho no chão Vamos pensar no seu próximo Quando eu peço Para você lavar Um pratinho Que é seu, irmão Não é obrigação Eu não estou te pedindo um favor Ou Cainã Cainã, rapaziada Não me leva mal não, mano Mas só está de volume Porque nós pede Para varrer um negócio Ele fecha a cara Nós pede para lavar uma louça Ele faz uma história Aqui pelo menos O que a parte quer dele Ele fala Não Vou pagar para uma menina Pode Pagou alguma menina Aceitou A parte foi feita Mas e aí, cara? Você não gosta de fazer? Faz que nem o parceiro Forma uma mina E aí, meninas Quer ganhar 50 para fazer a minha parte? Eu mesmo não curto fazer Quanto que é a vinda da tia um dia? 600, né? 400 Quanto que é 400 vezes 10, Calvo? 400 vezes 10 Na nossa época Não tinha essa De caixa da casa Um bagulho que nós temos que parar Hoje o Barrafe tem um caixa Tá ligado? Que eu sento na mesa E falo para você Fala aí o caixa De quanto vocês tem Para gastar livre Eu não me lembro Quanto tinha não Mas tinha papo de Acho mais de 10 mil, certo? 15 mil Livre para mercado Dá as ideias 15 mil Livre para mercado Não, para mercado Para qualquer bagulho que foi Que precisar Noite da pizza Em geral da casa É isso mesmo Alugar um jet Que nem se um parceiro chega Vou dar o exemplo do Gordinho Chegou novo Puto, o Gordinho Não tem ainda o engajamento Ou ainda não faz dinheiro Com a internet Aí, rapaziada Vamos usar do caixa Para dar um celular Para o Gordinho? Isso mesmo Irmão Pelo amor de Deus, mano Na minha opinião Poderia fazer isso Pelo amor de Deus, mano Mas como vai fazer isso Para o Luan Se eu estou vendo o Luan Fazendo dinheiro? Eu estou dando o exemplo De quem não consegue, mano De quem não consegue Fazer dinheiro Agora, se a pessoa Sabe fazer dinheiro Quer ganhar alguma coisa Aí é oportunismo No meu ponto de vista É oportunismo Porque o P9 está aí Comigo anos Eu te dei um celular, P9? É Mas você não ganha dinheiro, P9? Você não comprou por quê? Porque você não quis É Porque a prioridade do P9 Foi outras Sendo que a ferramenta De trabalho, irmão Eu como só dele Como a minha Agora, se o Luan Antes do projeto Não fazia dinheiro No projeto ele está fazendo dinheiro O que o Luan tem que fazer? Comprar um celular Com dinheiro Irmão Ponto de vista, meu parceiro É isso aí E aí Diretamente Barone Love Fuck Olha quem chegou Toma no dia Salto Filme Nós